Empreender é importante, fazer é mais ainda. Não importa se com doces ou com automóveis, o importante é surpreender o seu cliente. E para isso eu convidei Marcelo Vadalar, um grande gestor que está mandando muito bem. Marcelo, muito obrigado por participar do nosso programa e já vamos começar contando a sua história. Tudo bom, Eucê? Eu queria agradecer primeiro a oportunidade, é um prazer estar aqui do seu lado. Fui surpreendido pelo convite, sem saber muito o que falar, mas como você bem falou, acho que é a gente falar mesmo o que aconteceu um pouco da minha vida. É contar a sua história para as pessoas. Eu, por volta dos 15 anos, eu tinha muita vontade de já empreender e vendas na veia e sempre quis trabalhar. E meu pai não deixava trabalhar porque o objetivo era estudar, então foco nos estudos como sempre e tal. E eu achei como oportunidade, eu tinha a criação de hamster. Então muita gente não sabe disso. Os ratinhos, né? Os ratinhos. Que procriam na velocidade absurda. Isso, muito grande. E eu percebendo isso, eu tinha dois ratinhos, um macho e uma fêmea, e comecei a criar hamster para vender os filhotes e fazer dali meu primeiro dinheiro. Então ali começou a história da venda, da empreendedora, tá? Isso aqui em Natal? Isso em Brasília. Eu sou carioca, meu pai é militar, então em uma das vindas e transferências dele, ele veio aqui para Natal, ele serviu várias vezes aqui. E em uma delas eu resolvi ficar em Natal. Então eu já era mó de idade, faculdade e tudo, então eu resolvi ficar aqui sozinho quando ele voltou para Brasília depois. A água daqui ele fisgou, né? Me fez bem. Eu falo bastante que eu sou carioca de Natal. Então e esse Vadalá é de quê? Meu nome é Marcelo Vadalá, né? É um nome bem atípico, diferente, que eu costumava não usar muito no passado, porque era título de chacota e tudo na escola. Eu imagino na época que você era, você é muito jovem, mas na época você tinha uns 12 anos, 10, 12, 14 anos, como a galera não deve ter enchido o seu saco, né? Eu preferia não usar. Mas a professora chamava na sala de aula, né? Chamava, na chamada, né? Marcelo Vadalá, né? Isso. E aí eu, com a maturidade, eu passei a fazer o contrário. Eu falei, opa, já que é o nome que eu vou usar, porque é o nome mais marcante, né? Claro. É o nome de descendência italiana da família da minha mãe. E sua mãe, mas seu pai casou com sua mãe lá no Rio? Não, minha mãe é paulista e meu pai é carioca, né? E aí, Marcelo, de repente seu pai veio morar aqui, passou um tempo e voltou, ele era da aeronáutica? Da aeronáutica, da aeronáutica. Aí voltou para outra cidade e você ficou em Natal. Porque como eu fazia faculdade já e... Você não tinha família aqui? Nada, ninguém. Você ficou aonde? Começou, aí começou a minha história, inclusive no grupo que eu trabalho hoje, uma história longa, né? Eu estagiava, eu trabalhava na Caixa Econômica e surgiu a oportunidade... Menor aprender, né? Isso. Não, como estagiário. Menor, como estagiário. E surgiu a oportunidade de entrar nessa concessionária de carros, na época na Nacional Veículos, como vendedor de acessórios para a oficina, para um setor específico. E eu fui selecionado para essa vaga e me encantei. Eu já era um apaixonado e amante por carros, desde muito novo e me encantei por aquilo. E dali surgiu a primeira ideia de botar os meus primeiros planos em ação, assim, as primeiras metas de vida, né? E eu tracei as metas com minhas idades, de que eu teria que ser vendedor de carro, eu queria ser supervisor, eu queria chegar gerente. E por quanto tempo você saiu da peça de carro para ser vendedor de carro? É, você demorou um ano, cerca de um, menos de um ano. Com menos de um ano eu consegui atingir o meu primeiro objetivo, né? Que foi ir para a venda de carro, que era... Isso é uma coisa, Marcelo, interessante para mostrar para o nosso telespectador. Muitos jovens, eles querem tudo o tempo todo e ao mesmo tempo. Olha só, olha esse exemplo que o Marcelo está nos dando. Ele planejou, ele era estagiário, deixou o estágio, foi trabalhar numa loja, numa concessionária do grupo Agnello Cândido, né? Um abraço para o Sr. Agnello, ainda é vivo ainda o Sr. Agnello? Sim, sim. Ele, o Dr. Rodrigo, o filho dele. O Dr. Rodrigo, que é o filho do Sr. Agnello. Gustavo também, né? Que é o outro diretor, um abraço para vocês. E aí ele começou como vendedor de peças, depois traçou que queria ser vendedor para depois chegar a gerente da loja de vendedor de carro. Então vamos lá. Viu que ele foi conseguindo ganhar etapas sem apressar, né Marcelo? Então um ano depois você já era vendedor de carro. É, eu acho que a gente tem que traçar objetivos reais, factíveis e ver o que a gente tem que fazer para chegar lá. Porque muita gente quer, mas pensa que não vai ter que ter trabalho para isso, né Lucê? Claro. Eu falo muito hoje entrevistando pessoas, dando oportunidades, emprego para elas, que todo mundo quer emprego, mas não quer trabalho. Então eu acho que a gente tem que abraçar a oportunidade e galgar os passos para alcançar seu objetivo. Beleza. Aí você chegou a vendedor de carro. Isso. E o próximo passo? Aí como vendedor de carro, isso por volta de 2006, eu me destaquei como vendedor de carro. Eu estive no grupo, no mesmo grupo que eu atuo hoje, me destaquei como vendedor. Em 2008, 2009 eu tinha a oportunidade, em uma das missões do meu pai, em morar fora do país. Então eu conversei com o doutor Rodrigo, com o meu diretor na época e falei que tinha essa oportunidade, não podia deixar de fazer isso. Então fui para fora do país, fiz alguns cursos, aprendi outra língua, uma experiência muito boa e voltei no final de 2009 e no dia que eu fui visitar a loja, eu já comecei a trabalhar de novo, no mesmo grupo. No mesmo grupo. Não me deram nem férias. Na mesma função? Como vendedor, voltei como vendedor, que é o que eu exercia na época. E com um pouco mais de um ano de vendedor, eu fui promovido para o subgerente, o supervisor de venda, o subgerente. Na época era um outro mercado, bem diferente de hoje. Claro. E com dois anos dessa função, eu fui promovido para gerente de vendas e aí eu fiquei responsável por uma outra loja, já da Volkswagen na época, ali na Roberto Freire. Na Via Costeiro, né? Na Via Costeiro, na época. Aqui pode falar tudo. Eu acho que foi onde a gente se conheceu, hein? Onde ele conheceu, é isso? Claro, foi. Tive você como amigo cliente. 2014. E aí lá começou a minha saga real de gestor. Marcelo, então gerir é o que para você hoje? Você, eu acho que o maior desafio é gerir, ainda mais pessoas, né? A gente trabalha com pessoas e a gente depende delas para alcançar nossos objetivos. E eu falo muito que eu sou movido a objetivos. Eu sei muito bem onde eu quero chegar, o que eu tenho que fazer, as minhas metas. E isso eu levo muito para o meu âmbito profissional. Reciclar papel e lápis é fácil. Agora, reciclar a cabeça das pessoas é difícil. É difícil. É difícil. Mas não é impossível. Não, e é prazeroso para quem gosta. É porque é um desafio. A cada pessoa que você contrata é um mundo naquela cabeça, é uma nova visão. E às vezes, Marcelo, a gente costuma olhar as pessoas dos olhos para fora, né? Ou dos olhos para cá. E quando a gente começa a enxergar dos olhos para dentro, muitas vezes, aquele tímido, aquela pessoa que às vezes você não daria nada para o direito, mas quando você incentiva, que treina e que dá uma oportunidade, o cara se torna, deslancha, um grande profissional. É, e muitas pessoas nos surpreendem. Isso é muito satisfatório, saber que participou de um processo de evolução das pessoas, sabe? Isso é muito bom. Marcelo, então, vamos lá. O público classe A é mais exigente do que o classe C, né? É. Tá, mas é tão desafiador quanto? É tão desafiador quanto, José. É um mercado bem diferente. A gente passou aí por dois anos, vou considerar, de pandemia, que trouxeram grandes ensinamentos para a gente. Para o mercado premium foram anos bons em relação à venda, pela falta de produto, e todo mundo acompanhou o que aconteceu com os carros, com os carros, né? Faltou produto, até hoje falta. Então, tinha muita demanda para pouco produto, isso nos ajudou um pouco, entendeu? Marcelo, me diga uma coisa aí, no caso a Mercedes vai lançar o carro elétrico, porque a tendência no mundo hoje é carro elétrico. Vai, vai. A combustível fóssil, dá para se acabar já já, né? Já já, eu falo daqui a 10, 10, 15, 10, 12 anos. É, a gente já tem carro elétrico no Brasil rodando da Mercedes, só que são carros com valores um pouco mais elevados. Na Europa está sendo incentivado, o carro é mais barato, inclusive, para você comprar o carro elétrico. Até em Natal já tem esse incentivo estadual, o carro que é elétrico não paga IPVA, por exemplo. A gente cuida de uma concessionária em Maceió também, da Mercedes-Benz, sou responsável por Natal e Maceió. Mas ainda é muito mais caro o carro elétrico aqui no Brasil. Ainda é muito mais caro, mas, José, vou te fazer uma retrospectiva. Você lembra quando era uma televisão de plasma, de LED, antigamente? Sim, claro. Então vai ser muito isso. Hoje o mais caro no carro elétrico são as baterias, né? E tem várias montadoras novas, players novos que estão chegando no mercado com tecnologias novas. Vai facilitar muito, né? Vai facilitar com certeza. A Tesla é uma que está chegando. Ela já chegou, hoje é a principal marca elétrica considerada, mas isso é um futuro próximo, tá? Tá certo. Marcelo, encerrando o nosso aqui, a nossa participação, eu gostaria que você olhasse nessa câmera do Mandou Bem e uma mensagem para quem está nas vendas agora. José, eu diria começando, falando um pouco da minha carreira, eu comecei como vendedor e eu vejo que existe um preconceito muito grande com essa palavra. E eu tenho muito orgulho, por mais que esteja como um gestor hoje, de ser um vendedor. Eu acho que todo mundo tinha que pensar como isso. Existem aqueles que estão vendedores e aqueles que são vendedores. É uma profissão muito gratificante, é apaixonante. A gente fala que quando pega na veia, você não quer abrir mão disso. E na minha trajetória é o que me trouxe aonde eu estou até hoje. Eu não deixo de traçar meus objetivos. Eu acho que a gente tem que procurar galgar o nosso espaço, correr atrás, ser muito fiel ao que a gente pensa e correto nas coisas que a gente faz. Eu acho que isso vai trazer sucesso para todo mundo. Marcelo Vadalar, grande gestor. É isso, manda bem pra caramba. Onde ele vai, ele deixa a sua marca. Marcelo Vadalar. Mandou bem, vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.